Agora vamos lá, vamos falar sobre artrite, né? Seria bom se a gente falasse só sobre beleza, sobre pele, sobre festa, mas o fato é que existem doenças, infelizmente, e muitas nos incomodam demais. Artrite é uma doença que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, é uma condição médica que pode causar dor, inchaço, rigidez nas articulações, e é claro que isso tudo vai comprometer muito a qualidade de vida, né? Traz sofrimento, gente. A artrite pode ter várias causas, como lesões, infecções, doenças, autoimunes, entre outras. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com a reumatologista, doutora Cristina Salomão, e ela tira todas as nossas dúvidas, inclusive você já pode enviar lá no nosso Instagram, no Vida Melhor Oficial. Manda a pergunta que vai ter aquele momento de perguntas e respostas. Doutora Cristina, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Convite. Artrite. Temos tipos diferentes, né? Sim, artrite é o nome genérico para falar de uma inflamação articular. Então, assim como você fala amidalite, faringite, nós falamos de artrite. É uma junta inflamada, tecnicamente. E existem muitas doenças que podem levar a artrite. Eu já ouvi falar de artrite e ouço falar também de artrite reumatóide. A gente está falando da mesma coisa ou não? Artrite é um termo genérico. Artrite reumatóide é uma doença específica. Então, artrite reumatóide é uma doença autoimune que se caracteriza também por inflamações articulares. Tá, perfeito. Então, vamos lá. Vamos pensar no que é que a gente precisa saber sobre artrite. Essas inflamações articulares. Você disse agora há pouco que existem várias causas. Existem causas mais recorrentes? Sim, realmente a artrite reumatóide é uma das artrites autoimunes mais frequentes. Nós temos também a espondiloartrite, artrite psoriásica, a artrite associada à doença inflamatória intestinal. Só para você ter... Olha isso, gente. O lúpus, que causa artrite, a esclerose sistêmica ou esclerodermia, que pode cursar também com artrite, a síndrome de Jogren, que também pode cursar com artrite. A artrite é uma inflamação, como por exemplo, você até falou da faringite, ela pode acontecer num período e ir embora e ela pode também ficar crônica? Sim. Por exemplo, se você tiver uma crise de gota, que é uma artrite que não é autoimune, é uma artrite metabólica, você vai ter uma crise intensa, de muita dor articular, por um período de 5 a 7 dias e vai embora. E você pode ficar anos sem ter a próxima crise. É uma artrite metabólica, não é uma artrite autoimune. Existem vírus que causam algum tipo de artrite? Sim. Por exemplo, se você tiver hepatite C, você pode ter artrite acompanhando a manifestação da hepatite C, que é uma hepatite crônica, ela pode causar artrite, pode causar vasculites e um monte de outras alterações. Você pode ter uma artrite após um caso de rubeula ou sarampo, podem causar também. Você pode ter artrite pós-infecciosas. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma doença, uma diarreia aguda, por Salmonella, Shigella, a pessoa pode ter em sequência um quadro de artrite pós-infecciosa. E aí também essa é uma artrite que vai acontecer nessa fase e depois ela vai embora? Se você tiver sorte. Se você for dos 10% que tem azar, ela pode evoluir para um quadro de artrite crônica. Uau! Como é que se trata uma artrite crônica? Dependendo do que está causando essa artrite. Tem que ir lá na raiz do problema. Tem que ir lá na raiz do problema. Nós temos que estabelecer um diagnóstico que nem sempre é fácil. Por exemplo, se você tiver diabetes, eu faço um exame de sangue e sua glicemia e sua hemoglobina glicada estão alterados. Eu falo, você tem diabetes? Aí você vai falar, mas eu não me sinto diabética. Eu falo, sinto muito, você está diabética. Olha seu exame aqui. Nas doenças reumatológicas, não é assim tão fácil. Não é o exame que vai definir a doença. É uma junção de sinais e sintomas que nós usamos como um detetive para chegar à conclusão diagnóstica. Olha, você tem esse tipo de artrite. Normalmente, a artrite que está relacionada a desgaste de cartilagem, desgaste de perda óssea, desgaste das articulações e que acontece aí na maturidade, é que tipo de artrite? É um processo tanto degenerativo quanto inflamatório, que antigamente o pessoal chamava de osteoartrose, mas como ela cursa também com períodos de inflamação, resolveram chamar de osteoartrite. Essa sim é uma doença reumatológica bastante comum, bastante associada ao processo de degradação da cartilagem. Qual é a diferença da artrite para a artrose? Como eu falei, a gente já não usa nem mais o termo de artrose. Não usa mais o termo? Não, saiu de moda. Olha lá que interessante, bom a gente saber, né? Porque a turma ainda fala muito de artrose. Por exemplo, quando a gente vê um joelho, aquele que já está bem tortinho, que já está mal posicionado, as pessoas já olham e falam, olha que artrose. Isso não é necessariamente artrose, então não existe mais. Quer dizer, a gente não chama mais, a gente chama de uma osteoartrite de joelhos, mas ainda existe o termo de gonartrose, que é a osteoartrite de joelhos especificamente. Mas o nome da doença como um todo chama osteoartrite. E sim, cursa com deformidades, então aquela mão toda encalombada, né? Com aqueles nozinhos nas pontas, é típico desse processo de degradação da cartilagem, que é o da osteoartrite. E quem cuida de uma osteoartrite também é um reumatologista? Sim. Não um ortopedista? Ou os dois? Os dois, se eu precisar de uma cirurgia, eu chamo a ortopedista para me ajudar a fazer uma prótese de joelho, ou resolver uma osteoartrite irreversível de polegar, né? Aí a gente, uma osteoartrite de quadril, que eu vou precisar de uma prótese. Então o tratamento pode ser, inclusive, cirúrgico. Pode ser. Olha lá que interessante. E com a sua participação, já vou pedir para liberar aqui as perguntas. A gente está aprendendo sobre artrite. Quem está ligando a televisão agora, ainda dá tempo de mandar pergunta lá no Vida Melhor Oficial. Mas se hoje você já tem, talvez, o diagnóstico da artrite, ou já está sentindo muito desconforto, muitas dores, quer uma opinião, a doutora Cristina está aqui exatamente para te ajudar, para nos ajudar a entender melhor o funcionamento do nosso corpo, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Normalmente, quando um paciente chega no consultório, qual que é a primeira dúvida que ele tem? A primeira queixa do paciente sempre é dor. É dor, né? Ou normalmente é dor. Pode acontecer que não seja isso, mas a primeira queixa reumatológica, normalmente, é uma queixa de dor. Olha, a Gilmara, a dúvida dela é em relação à alimentação. Ela quer saber se o leite faz piorar a artrite. Gilmara, muito obrigada pela pergunta, Gilmara. Foi muito bom você perguntar isso para a gente. Principalmente porque corre um papo, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo da alimentação. Pelo contrário, o leite e o derivado são ricos em cálcio. E o paciente com alguns tipos de artrite tende mais a ter osteoporose. Então, você tomar quantidades adequadas de leite e derivados pode te ajudar a combater esse efeito secundário dos processos de inflamação articular, que são a osteoporose e outras causas. Quem tem intolerância à lactose é outra coisa, mas quem não tem intolerância à lactose pode comer sem problema. O leite não vai te inflamar. Vai inflamar se você tiver alergia ao leite ou intolerância à lactose. Perfeito. Obrigada. Bernadette diz, tenho 60 anos e síndrome pós-poliumelite. Poliomelite. Posso ter artrite por ter o vírus da poliomelite? É a Bernadette. Sim, Bernadette. A síndrome pós-polium é uma coisa bastante desagradável. A poliomelite foi uma doença que causou muito sofrimento para as pessoas, principalmente nos anos 40, 50, 60, quando nós não tínhamos a vacinação ainda. É, frisando sempre a importância de manter o calendário de vacinação atualizado para as crianças. E a sequela da poliomelite, além das lesões neurológicas, é a síndrome pós-polium, que causa muita dor, fadiga, cansaço. Mas não, não causa artrite. Apenas se você tiver deformidades devido ao processo da poliomelite, aquelas articulações que estão sobrecarregadas podem inflamar. Mas não é o vírus da poliomelite que vai causar isso em você. Ok. Obrigada, Bernadette, pela participação, pela sua pergunta. Próxima pergunta, vamos já para a tela da Ângela. Ela quer saber se dente estragado pode causar uma artrite, como dores nas pernas e joelhos. Não. E sim. Olha só que complicado. A gente sabe que a nossa flora do trato digestivo está bastante relacionada com o desencadeamento de processos autoimunes. Mas, vários tipos e várias doenças também estão relacionadas com a nossa flora, que a gente chama atualmente de microbiota. Aqueles organismos, os micro-organismos que vivem dentro do nosso corpo e fazem parte daquilo que nós somos. Então, nós sabemos, por exemplo, que pacientes que têm periodontite, que têm inflamação da gengiva, podem desencadear processos autoimunes pelo quadro de desequilíbrio dessa flora da sua boca. Então, nesse sentido, sim. Por outro lado, qualquer foco infeccioso crônico que você tenha, pode disseminar partículas de bactérias pelo seu corpo e elas podem infeccionar qualquer parte do seu corpo. Você pode ter uma infecção renal, uma infecção das válvulas cardíacas ou uma infecção articular por essa bactéria que vive no seu organismo de maneira inadequada. Então, você pode ter uma artrite séptica por causa de um processo dentário, sim. Ou uma endocardite séptica ou uma pielonefrite ou uma pneumonia por causa dessas partículas de bactérias que se liberam no seu corpo. Então, nesse sentido, isso também pode acontecer. Então, Angela, precisa tratar esse dente, tá? Mesmo que não esteja causando desconforto. Eu sempre falo aqui da importância da gente cuidar da nossa saúde bucal, porque a saúde realmente começa pela boca. A gente fala em alimentação, né? E você conseguir comer e se alimentar bem, mas também por conta da sua microbiota intestinal e por conta dessas bactérias aí que podem andar pelo seu corpo. Já imaginou? Isso é sério, tá? Mesmo que não esteja te causando desconforto, dores nos dentes, precisa procurar um dentista, né? Vanda pergunta, aos fins de semana faço salgados para vender e tenho muitas dores nas articulações. Dói muito porque não faço isso com muita frequência? Ela pergunta se dói muito porque ela não faz isso com muita frequência. Se ela está fora de forma e aí quando sobrecarrega. Qualquer serviço excessivo pode causar dor naquela articulação que você está trabalhando. Então, se você, na academia, malhar pesado demais, carregar peso além do que você pode, você pode ficar com dor nas articulações que você usou. Se eu for tentar jogar vôlei, por exemplo, eu vou ficar com uma dor danada, sim, porque eu estou totalmente fora de forma para isso. Então, o trabalho excessivo pode sim sobrecarregar as articulações. O problema não está em não fazer isso com muita frequência. Provavelmente, se você todo dia fizesse doce, você teria dores todo dia. Você está sobrecarregando as suas articulações. Perfeito. Obrigada, Vanda. Maria Solange quer saber o que fazer com a osteoartrite de polegar. Essa é a Maria Solange. Oi, Maria Solange. A osteoartrite de polegar é um problema mesmo. Olha só que legal. Essa aqui é a osteoartrite de polegar. É essa articulação que é acometida. E essa articulação, olha que engraçado, é a base da nossa humanidade. Esse movimento de oponência do polegar é o que nos diferencia dos outros primatas. É aqui que a gente consegue segurar um lápis, que a gente consegue abotoar um botão, fechar o fecho do colar. É aqui que a gente segura alguma coisa, uma panela, uma assadeira. Uma paciente minha, essa é uma história de terror. Ela tinha feito aquela lasanha de domingo, a família inteira reunida em volta do forno, sentindo aquele cheiro maravilhoso, vendo a lasanha sair do forno e a mão dela não aguentou, pela osteoartrite de polegar, a lasanha foi para o chão e todo mundo foi para a churrascaria. Bom, mas terminou com um final feliz, né? Não tão feliz. Para quem gosta de carne. Não, não. Aposto que a lasanha da avó era muito melhor. Então, essa osteoartrite aqui, ela incomoda bastante. Primeira coisa, não sobrecarregar. Então, aquela mania que a gente tem de pegar uma pilha de prato, 20 pratos de uma vez na mão, pegue dois, segure os pratos assim, coloque numa bandeja, tudo menos forçar aqui. Aquela mania de segurar um monte de sacola de uma vez só, não, vamos colocar as sacolas no braço. Mania de esfregar tudo com bombril, ficar areando panela. Joga fora as panelas que precisam ser areadas e não sobrecarregue essa articulação aqui. Essa é a primeira coisa. Então, cuidados para não sobrecarregar a sua articulação. Uma outra coisa que você tem que fazer, e isso é fácil, vale a pena usar gel de anti-inflamatório. Usualmente, a gente não prescreve medicação em programas abertos, mas o gel de anti-inflamatório é de venda livre e ele pode ser usado tranquilamente com massagens na região, porque ele só vai ter uma ação local. É muito pouco que vai ser absorvido no sangue e isso não vai te incomodar. A fisioterapia pode ajudar bastante. Às vezes, o seu médico vai te indicar alguma órtese que vai ajudar a posicionar melhor a sua mão. E quando a articulação está muito comprometida, uma paciente minha brincou, ela falou que o polegar estava se escondendo atrás da mão. Porque ocorre esse movimento e aqui fica muito comprometida a articulação. Às vezes, também é cirúrgico. Ok. Obrigada, Maria Solange. Vamos para a próxima pergunta. Marina, ficar em pé por muitas horas ajuda a ter artrite? Não. Ficar em pé por muitas horas cansa pra caramba, é uma chatice. Pode aumentar, eventualmente, a ocorrência de varizes, inchaços nas pernas, fadiga, desconforto, dor no pé. Principalmente se você ficar com um sapato inadequado. Mas, olha só que engraçado, quando eu me formei, a ideia era, olha, você está com o joelho gasto, então não anda, não fique de pé, não se movimenta, tem que guardar o resto. Piora todo mundo. Nós precisamos usar a nossa articulação pra que ela continue funcionando. Então, o movimento ajuda. Ficar de pé pode causar dor, pode causar desconforto. Ok. A Maria Serra está perguntando, quem sofre com o vírus da herpes zóster, também pode sofrer com artrite? Ah, é uma chatice isso, né? A gente, por ter uma doença, não quer dizer que a gente não pode ter outra. Então, sim, você pode ter uma coisa e ter a outra. O que é importante é que, às vezes, alguns medicamentos que nós usamos pro tratamento da artrite reumatoide, especificamente, eles podem aumentar as chances da pessoa ter a herpes zóster. Olha só. E quem tem artrite reumatoide pode se vacinar contra a herpes zóster? E aí a gente pede pra pessoa se vacinar. Tá, inclusive é bom até fazer mais uma vez o alerta. Tem gente que ainda não sabe, mas essa vacina, ela é indicada a partir dos 50 anos e, infelizmente, não está disponível na rede pública. Mas pra quem pode fazer essa vacinação é importante, porque é uma doença muito desagradável, né? Principalmente em uso dessas determinadas medicações, o reumatologista vai indicar isso. Tá ótimo. Olha, muito obrigada, doutora Cristina. Vou passar os contatos. Doutora Cristina Elert Salomão, ela está no reumatologista__dra.__cristina__s E o site é reumatologiaidor.com.br E aí lá tem todas as informações relacionadas a esse ou outros problemas ligados à sua área. Tá certo? Algum recadinho final? Procure um reumatologista. Sentiu dor, procure um reumatologista, né? Muito bom. É isso mesmo. Obrigada. Foi uma alegria te conhecer. E até a próxima. Até.